Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda longa metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás Música Clientes da operadora Vivo ficaram ao menos duas horas sem sinal na tarde de ontem, 23 de janeiro, em Tapes Muitas pessoas tentaram efetuar ligações nos telefones móveis, que não eram completadas Até mesmo o serviço de internet móvel foi atingido pelo problema Nossa redação entrou em contato com a assessoria de comunicação da operadora de telefonia Que informou que o problema foi causado por um ato de vandalismo Que resultou no rompimento de um cabo óptico na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre O comunicado informa ainda que o serviço foi normalizado por volta das 17 horas e 55 minutos de ontem Música Música